Oi gente, no vídeo de hoje eu trago dicas para aumentar a autoestima na adolescência. Se você é adolescente, tá passando por essa fase ou até mesmo saindo da adolescência ou não gente, porque sério, tem umas dicas aqui que a pessoa às vezes entrou na fase adulta e ainda não passou por certas coisas que eu vou falar e talvez essas dicas vão ser úteis também, mesmo para as que não são adolescentes. Mas enfim, o vídeo é mais focado para as adolescentes. São dicas de coisas que realmente fazem sentido para essa fase, dificuldades que as adolescentes passam, conflitos, enfim. Tive autoestima muito baixa na época da minha adolescência, foi o meu, assim, o auge dos meus problemas de autoestima foram na adolescência, vocês já sabem aí da minha história. Então eu reuni aqui coisas que me ajudaram naquela época, que eu fui aprendendo depois também, até mesmo estudando sobre autoestima, vendo e convivendo com adolescentes, né? Muitas coisas que eu vou falar aqui são coisas que eu já falei em palestras para adolescentes, que eu já dei em escolas e tudo mais. Então, ouvindo essas adolescentes, né? Esses adolescentes no geral, eu pude ir aprendendo muitas coisas, tá? Então eu decidi reunir tudo aqui nesse vídeo, porque eu parei para pensar que não tinha nenhum episódio aqui da série autoestima falando só sobre autoestima na adolescência. Então, se você é adolescente, tem dificuldade com timidez, se sente insegura, se sente incapaz, olha para o espelho e não gosta do que vê, se compara muito com outras meninas aí da escola ou do seu vínculo aí de amizade. Se você não se sente confiante para fazer certas coisas, enfim, se você vê que de fato você tem autoestima baixa, fica aqui, assiste esse vídeo até o final, que eu vou tentar te ajudar. Bora! Então, para quem caiu aqui de paraquedas, esse é mais um episódio da série autoestima. Essa é uma série que eu iniciei em 2020 aqui no canal. Eu já falava de autoestima muito antes disso, mas essa série iniciou em 2020 e a gente já teve vários episódios sobre vários temas, então eu convido vocês a maratonarem. Para quem chegou agora, aproveita a maratonar todos os episódios da série depois e se inscreverem também na lista de espera do Clube da Autoestima, que está fechado no momento, mas quem se inscreve na lista de espera recebe tudo em primeira mão depois. O link vai estar aqui embaixo. Então vamos lá, eu reuni aqui 10 coisas que aumentam a autoestima das adolescentes. Eu vou falando as dicas e vou explicando a razão de ser, né, o porquê de cada uma dessas dicas. A primeira é saber que você é única e irrepetível. Eu sei que muitas vezes a gente ouve isso, né, ai, você tem valor, você é maravilhosa, você é única, você, né, a sua vida é irrepetível. Mas essa é uma verdade que quando a gente entende de fato, né, compreende isso, a nossa vida muda, não tem jeito. Então eu lembro que na época da minha adolescência, eu ouvi uma frase, sabe aquelas frases assim de Tumblr, aquelas frases que viralizavam, que dizia mais ou menos o seguinte, que fez ele reparar em você, não é o tamanho dos seus cílios ou o seu batom novo, e sim a confiança que você transmitiu enquanto usava o seu rímel novo e esse batom, sabe? Tipo alguma coisa assim. Falando que o que faz as pessoas repararem na gente não é certas coisas, mas a forma como a gente lida com essas coisas. Então vamos lá, o que que isso tem a ver com essa primeira dica? Tem a ver que quando a gente entende de fato quem a gente é, quando a gente entende que a gente é realmente única e irrepetível, a gente deixa de querer ser outra pessoa, a gente deixa de querer agir como todo mundo age, e a gente entende que a gente tem que dar o nosso melhor na nossa realidade, na nossa circunstância. Ali na minha fase da adolescência, quando eu comecei a passar pela transição capilar, quando eu fui entendendo isso, eu fui percebendo, opa, peraí, pra eu ser bonita eu não preciso ter o cabelo liso, igual o de fulano, igual o de ciclana, mas eu preciso olhar pra minha realidade e dar o meu melhor nela. Então eu fui passando pela transição capilar, eu fui buscando valorizar a minha beleza, entender que o que chama a atenção não é certa coisa ou outra, mas é a forma como a gente age. Tanto que as pessoas que a gente mais admira, nem sempre são as pessoas mais bonitas, que estão ali dentro de um padrão de beleza X ou Y, mas são pessoas que têm uma personalidade autêntica, são pessoas maduras, são pessoas alegres, bem resolvidas, então é isso que a gente tem que buscar pra nossa vida. Então, adolescentes, parem de querer ser outra pessoa. Quanto mais a gente tenta ser outra pessoa, quanto mais a gente tenta ocupar o lugar de outra pessoa que não é o nosso, mais a gente se perde, mais a gente perde o nosso lugar, mais a gente perde o nosso brilho. Às vezes, ali na fase da adolescência, a gente pensa, ah não, se eu for, se eu agir igual fulana, né, a gente fica vendo, ai, tem aquela fulana lá na escola que todo mundo admira, que todo mundo gosta dela, então se eu buscar ser igualzinha ela é, as pessoas vão começar a me admirar também, e não é assim que acontece. Na verdade, a gente vai perdendo o nosso brilho. Muitas vezes as pessoas admiram certa pessoa ou outra, porque aquela pessoa tem o brilho próprio dela, tem a identidade, tem a autenticidade. Quanto mais você buscar ser autêntica, buscar ser quem você de fato é, reconhecendo que você é única e irrepetível, mais você vai tendo esse brilho. E ser autêntica não quer dizer ser diferentona, tipo, ah, então agora pra eu ser autêntica, eu preciso cortar o cabelo de tal jeito, pintar o cabelo de tal jeito, de um jeito que ninguém usa. Não, isso não é necessariamente autenticidade. Muitas pessoas são autênticas, talvez da forma mais simples possível. Tem pessoas que chamam a atenção, talvez pela sua forma delicada, pelo seu silêncio, por talvez serem um pouco mais introspectivas. Então não é que chamar a atenção, demonstrar o seu brilho, não é que você vai, de fato, ter que extravasar, extrapolar, e chamar a atenção nesse sentido. Talvez é justamente o contrário. É você olhar pra sua personalidade e entender, opa, peraí, meu estilo é esse, eu gosto dessas coisas, eu não sou a pessoa mais falante do grupo, mas esse é o meu jeito, né, eu vou seguir desse jeito, né, eu não gosto de certas roupas que todo mundo usa, então eu vou usar as roupas que eu gosto. Então, assim, é isso que vai chamar a atenção, é ter essa personalidade autêntica, o que não quer dizer que vai ser aquele negócio diferente, extravagante, sabe? Enfim, daria pra fazer só um vídeo falando sobre isso, sobre ser única e repetível e autenticidade, mas eu quis dar uma pincelada aqui nesse assunto, porque é um dos pontapés iniciais pras adolescentes, né, terem autoestima. Ah, lembrando que esse vídeo serve muito também pras minhas seguidoras que já são mães e têm filhas adolescentes, então mandem esse vídeo, né, passem esse vídeo pra filha de vocês, porque talvez pode ajudar de alguma forma, ou então vocês vão ouvindo os aprendizados, e aí depois vocês passam pra filha de vocês. Mas é que assim, saibam que eu tô aqui falando como quem foi adolescente, como quem teve problema de autoestima baixa na adolescência, e como quem conseguiu superar também, né, então de fato isso aqui que eu tiro não são coisas da minha cabeça, são coisas de experiências pessoais, mas coisas que eu vejo assim, estudando, que eu vejo na prática, que eu vejo em outras adolescentes também, são coisas que de fato têm uma razão de ser. A segunda dica, que é essencial pras adolescentes terem autoestima, ser útil, estar disposta a ajudar. Por que que essa dica faz sentido? A fase da adolescência é uma transição, e toda transição é difícil, né, quem já passou pela transição capilar sabe, né, é toda transição, é difícil. E a adolescência é uma transição, da infância pra fase adulta. Então, o adolescente, muitas vezes, ele se sente perdido, porque ele pensa, eu não sou nem criança, mas também não sou adulto. Eu já não sou mais aquela criança que é totalmente dependente dos pais, mas ao mesmo tempo, eu não tenho aquela autonomia, aquelas responsabilidades que os adultos têm. E aí talvez o adolescente se sinta um pouco perdido, um pouco inútil mesmo, né, isso infelizmente é o que muitos adolescentes se sentem, inúteis. Porque às vezes já tem capacidade de exercer coisas que exigem mais responsabilidade, mas aí não exerce, e aí vão ficando ali naquela infância pra sempre. Uma coisa que ajuda a fazer com que os adolescentes adquiram responsabilidades que são devidas ali naquela fase, é buscar ser útil. Então, assim, estar disposta a ajudar. Se você vê que tem uma pessoa precisando de ajuda, que tem algo que você pode fazer, que você pode colaborar, ajudar, sabe, ser essa pessoa proativa, ser essa pessoa que de fato age, porque isso é sair da infância. O bebê, a criança, eles são dependentes dos pais. O bebê, por exemplo, ele não consegue falar, então ele sempre vai chorar pra pedir algo. A criança também, o pai tem que estar ali o tempo todo, a criança vai pedir. E aí, saindo dessa fase da infância, entrando na adolescência, é essa fase de transição. De você, adolescente, começar a parar de depender o tempo todo dos outros, né, de ser aquela pessoa que espera tudo ali de mão beijada, e começar a ser essa pessoa que age, que ajuda. Lembrem-se disso, vocês precisam ser pessoas com quem os outros podem contar. Você, adolescente, já pode ser uma pessoa com quem o seu pai, a sua mãe pode contar. Se o seu pai, a sua mãe chegar e falar, filho, filha, me ajuda aqui com certa coisa, lava essa vasilha aqui pra mim. Ou, me ajuda aqui a colocar a mesa, né. Coisas simples do dia a dia, você tem que estar ali disposta. E estando disposta, sem fazer cara feia, sem reclamar, você vai vendo que algo ali dentro do seu peito vai sendo preenchido. Quando você vai se sentindo útil, quando você vê que você serve pra algo, que a sua vida, ela tem sentido, você vai adquirindo aquilo que é próprio da adolescência. Que é essa fase de amadurecimento, essa fase de transição, para chegar na fase adulta, bem preparada, sendo um adulto que, de fato, sabe servir, sabe resolver problemas, sabe ajudar os outros, e não fica dependendo dos outros o tempo todo ali, esperando que as coisas caiam na palma de sua mão. Por isso que eu falei no começo do vídeo, que esse vídeo serve pra muitas que estão na fase adulta. Porque muitas não aproveitaram essa transição da adolescência, pra, de fato, irem moldando essa coisa, né, de saber servir e tudo mais, e aí chegam já na vida adulta, querendo receber tudo de mão beijada, sendo aquela pessoa que ajuda os outros, que serve, e aí vão se frustrando. Vários problemas de autoestima vão acontecendo por causa disso. A gente vai se sentindo incapaz, a gente vai sentindo que a vida vai perdendo sentido. Isso é algo essencial na fase da adolescência. Começar a ser útil, começar a ser alguém com quem os outros podem contar. Lembrem-se sempre disso. As crianças são aquelas que dependem dos outros, né, dos adultos o tempo todo pra fazerem algo, né, porque elas ainda não conseguem executar e fazer certas coisas. Já o adulto é aquele que resolve os problemas, é aquele que é um suporte pro outro, que ajuda, né, que tá ali pra, de fato, resolver o problema, em vez de ficar criando problema em cima de problemas. Então, a adolescência é essa fase de transição, de você ir aprendendo tudo isso pra que você chegue bem na vida adulta. E isso, com certeza, vai te ajudar muito, muito mesmo no seu processo de autoestima. A dica número 3 complementa a dica anterior, que é aprender habilidades. Aqui entra muito uma questão que é importante pros adolescentes, que é ocupar o tempo. Então, você pode ocupar o seu tempo aprendendo novas habilidades. Talvez o adolescente passa por muito tempo livre, né, já não é mais aquela criança que quer brincar, mas também não tem trabalhos e tarefas, talvez muito grandes, pra executar. Você pode, adolescente, ir ocupando o seu tempo aprendendo coisas novas, lendo bons livros, fazendo um curso de culinária, assistindo vídeos no YouTube, aprendendo a cozinhar, pra depois você ajudar a sua mãe nos preparos das refeições, nos lanches, uma nova habilidade de pintura, bordado, sei lá, pra que depois você consiga presentear alguém com as suas pinturas, com o seu bordado. Isso vai fazer com que você se sinta útil, e isso vai ajudar na sua autoestima. Porque é aquilo, né, a gente só estima o que é estimável. Se a gente não busca coisas estimáveis, coisas boas pra nossa vida, se a gente não busca fazer coisas boas para os outros, a gente nunca vai conseguir ter autoestima. Então, adolescentes, saibam, vocês precisam fazer coisas boas para os outros. Assim, isso vai ajudando vocês nesse processo de autoestima. Então, aprender habilidades é algo ótimo nesse processo, né, como eu falei, vai ajudar a ocupar o tempo, ocupar a mente, você vai estar aprendendo algo novo, você vai poder servir as pessoas ao seu redor a partir disso, dessa coisa nova, dessa habilidade nova que você aprendeu. Talvez fazer uma aula de música, aprender a cantar, aprender a tocar algum instrumento pra depois ajudar, sei lá, no coral, na música da igreja, sabe alguma coisa assim? Isso pode ajudar, né, a fazer com que você, aprendendo a servir através daquilo que você sabe. Só que aí, se você também não sabe muita coisa, buscar aprender habilidades vai te ajudar nesse processo. A dica número 4, ajudar os pais em casa e reconhecer o valor da família. Isso daqui é essencial, eu vejo na prática. Quando um adolescente tem essa base, né, que é a família, muito bem estruturada, né, quando os pais educaram, quando os pais têm um bom relacionamento entre si e vão passando isso pros filhos, o adolescente pode ter muito mais facilidade de resolver os seus problemas de autoestima. Quer dizer que vai, que não vai ter? Não, porque a maioria dos adolescentes passam por problemas de autoestima, assim como eu passei. Mas, reconhecendo o valor da família, olhando pros pais como esse suporte, né, que muitas vezes está ali pra nos acolher, faz muito bem. Então eu falo por mim, né, no meu processo de autoestima, eu lembro que minha mãe me ajudou muito. Então eu vi ali na minha mãe essa pessoa que me ama, né, que queria o meu bem e que tinha mais experiência, óbvio, né, que tava ali à frente. E eu encontrei ali também esse apoio, essa ajuda. Reconhecer esse valor da família, reconhecer que muitas vezes os nossos pais querem nos ajudar e não nos atrapalhar e ajudar os pais em casa. Aqui entra uma dica essencial e que aumenta a autoestima, porque tem a ver com essa questão de ser útil e tudo mais. Se você é aquela pessoa que não faz nada, né, que não estende a própria cama, que não arruma o próprio quarto, que não consegue nem esquentar a própria comida, se você fica o tempo todo, né, só aquele adolescente, assim, que não faz nada, que só recebe, não sei o que, isso vai afetando a sua autoestima porque entra aquela coisa, né, de que você se sente inútil. Você não é aquela pessoa com quem os outros podem contar, porque o tempo todo as pessoas têm que estar fazendo as coisas por você, coisas que muitas vezes você poderia estar fazendo. Então, por isso, é tão importante ajudar os pais em casa, ajudar a mãe na faxina, ajudar o pai ali no que precisa, estar disposto a isso, estejam dispostas a isso, porque, saibam, os frutos vocês vão colher. Isso, com certeza, vai ajudar no processo. A dica número 5 é muito difícil pra adolescente, mas é, de fato, uma das coisas que também mais ajudam, que é parar de reclamar. Gente, eu falo, eu lembro que eu falei isso numa palestra, assim, que eu tava dando pra adolescentes, e elas ficaram assim, tipo, eles, né, que tinha menina, menina, ficaram assim, tipo, caramba, é isso? Eu falei assim, olha, se vocês são adolescentes que só reclamam, reclamam, ai mãe, não gostei dessa comida, ai mãe, não gosto da nossa casa, não gosto disso, não gosto daquilo, reclama que tá com sono, reclama que tá com fome, o tempo todo você só reclama, os seus pais vão enxergar em vocês uns bebezões, assim, eles vão olhar pra vocês e não vão conseguir botar confiança em vocês, não vão confiar, vocês vão ser pessoas com quem eles, de fato, não podem contar, com quem ninguém pode contar, né, porque se você é aquela pessoa que só reclama, buscar não reclamar vai te ajudar a ser uma pessoa mais madura, a ser uma pessoa que busca ter um olhar mais positivo sobre as coisas, é aquilo, né, o adulto, ele resolve os problemas, o adulto é aquele que olha pras situações e ao invés de enxergar só o problema em cima de problema, pensa, como eu posso resolver esse problema e ai busca resolver, então, é a hora de você, adolescente, também buscar ter esse olhar e o primeiro passo é parar de reclamar, porque se você reclama de tudo, você fica como um bebê que vai chorar sempre que tiver algum incômodo, né, ele vai ter que reclamar, porque de fato, o bebê não consegue resolver, mas tem muita coisa que você consegue resolver, por exemplo, se você reclama, ai, do quarto, da cama, não sei o que, não, chegou a hora de você mudar essa sua atitude e parar de reclamar, então, um exercício prático pra vocês, adolescentes, que querem aumentar a autoestima, uma semana sem reclamar, sete dias sem reclamar, reclamou, tipo assim, você vai ter que cumprir e fazer alguma coisa, por exemplo, reclamou, ai, agora eu reclamei, eu não vou comer um doce depois do almoço, sabe, você vai tendo ali esse parâmetro, vai fazendo alguma coisa pra você perceber quando você estiver errando. A dica número 6 é reduzir o tempo de uso das redes sociais e de tela, celular, televisão, como um todo. Aqui eu nem vou entrar tão a fundo, porque tá na cara o quanto isso impacta negativamente na vida, não só dos adolescentes, mas de toda e qualquer pessoa, mas dos adolescentes principalmente, porque muitas vezes, os adolescentes não estão preparados pra receber a enxurrada de coisa que aparece ali, às vezes não vai saber filtrar o que chega, fora que, às vezes você passa tanto tempo ali nas redes sociais, tanto tempo assistindo conteúdos prontos, coisas que são entregues prontas, isso vai, de fato, limitando a sua inteligência, vai fazendo com que você perca a criatividade, atrapalhando até na sua fala, enfim, então, reduzir ao máximo o tempo de redes sociais, de celular, sabe, e aqui eu tô falando não como aquela tiazona, que fala, ai, não sei o que, não posso, eu trabalho com a internet, vocês sabem, isso aqui é o meu trabalho, mas eu sei o quanto isso é prejudicial se a gente não tiver limites, então, evitar ao máximo ficar ali o tempo todo esse vício, né, de celular, de computador, de televisão, videogame, enfim. A dica número 7 é praticar exercícios e ter uma alimentação saudável, eu sei que ninguém quer ouvir isso, especialmente os adolescentes, mas, isso é algo que é fato, né, o adolescente, ele tem muita chance de cair no sedentarismo, porque já não tá mais naquela fase da infância que brinca ali de bola, que corre atrás das coisas, isso aqui e tal. E aí, o adolescente, ele tende a querer ficar parada, querer deitar, ficar com muito sono e tudo mais, a gente tem que evitar isso ao máximo, então, buscar um exercício físico, um esporte que você gosta, chamar uma amiga pra fazer junto com você, isso com certeza vai te ajudar. E a alimentação saudável, é claro, né, vai te ajudar na questão da autoestima, porque, né, vai te dar mais disposição, vai ajudar no seu cuidado com o seu corpo, e, com certeza, você vai estar fornecendo ali pro seu corpo os nutrientes necessários, e isso, claro, impacta naquilo que a gente sente na nossa autoestima. A dica número oito é não querer se encaixar em grupos. Adolescente tem essa mania de querer se encaixar, de querer ser como os outros são, de querer se identificar, ter aquela identificação numa comunidade, num grupo, e, por um lado, isso até faz sentido, assim, faz parte, né, do ser humano, mas o adolescente, às vezes, ele chega num limite de que ele deixa de ser quem ele é, né, muitas vezes, vocês, adolescentes aí, deixam de ser quem vocês são. É claro que isso vai impactar na autoestima, porque se você busca ser outra pessoa, se você busca se encaixar, ser algo que você não é, aquilo uma hora vai pesando, aquilo vai te incomodando, vai te, sabe, te sobrecarregando, e uma hora você não aguenta. se você vê que você está começando a ficar muito refém de um certo grupinho, de um certo jeito, assim, sabe, se você está ficando muito refém, e se você vê que isso está te fazendo mal, olha, né, observa, vê se isso realmente é o caminho certo a ser seguido. A dica número 9 é não querer fazer as coisas para agradar aos outros. Gente, isso daqui também é, é, é clássico, né, dessa fase da adolescência, tanto que se a gente for estudar a questão das 12 camadas da personalidade, né, as 12 camadas da personalidade explicam bastante isso, essa questão de querer agradar, da quarta camada, que é muito própria, né, dos adolescentes, mas que muitos e muitos adultos mesmo chegam na fase adulta ainda na quarta camada, mas essa coisa de querer agradar o tempo todo, né, de querer se sentir amada, de querer se sentir aprovada, isso é muito próprio das adolescentes. Isso é um processo que muitas vezes não é fácil, né, de se passar, de superar. Então, se você tem muita dificuldade nesse ponto, né, de querer agradar os outros, de ter medo do que os outros vão pensar, de ter medo do que os outros vão falar, de acabar caindo na timidez por causa disso, tem um vídeo aqui da série só sobre o medo do que os outros vão pensar, o medo do que os outros vão falar. E aí eu recomendo muito que vocês assistam esse vídeo. Tem alguns outros vídeos falando sobre isso que eu também vou deixar linkado aqui, tá, esses vídeos mais relacionados a isso, sobre esse medo do que vão falar, essa vontade, esse desejo de agradar aos outros o tempo todo. E vou deixar linkado também alguns outros vídeos que eu mencionei algumas coisas relacionadas à adolescência, tá, vou deixar tudo aqui na descrição pra vocês. E a dica número 10, pra fechar com chave de ouro, essa daqui eu vou desafiar vocês a fazerem isso por 7 dias e depois pro resto da vida também, né, assim como a dica de parar de reclamar, que é parar de falar mal dos outros. Adolescente também tem essa mania horrível se reunir em rodinha pra falar mal de fulana, pra falar mal de ciclana, pra rir de fulana, pra rir de ciclana, isso é, além de ser feio, é o que gera a comparação. Se você sofre com comparação, com autoestima baixa, muitas vezes é porque você talvez tá julgando e falando mal dos outros o tempo todo, tanto com palavras quanto com pensamentos. Às vezes você começa se comparando com a pessoa, às vezes você começa até admirando uma certa pessoa e aí de repente você começa a se comparar com aquela pessoa e aí de repente ao invés de admirar aquela pessoa, você já tá buscando os defeitos dela pra compensar algo que você não tem e aí quando você vê você já tá falando mal dessa pessoa pra outras pessoas. Isso te leva pra inveja, isso vai corroendo a sua vida, faz com que você perca a sua identidade, a sua personalidade, faz com que você enxergue os outros de forma deturpada, de forma que não é verdadeira. Então o primeiro passo é parar de falar mal dos outros. Chegou alguma colega, alguma amiga falando mal de fulana, falando mal de fulana, fala assim, olha, eu tô participando de um desafio que eu vi na internet, né, que eu vi num canal do YouTube aí de uma moça que eu sigo e eu estou comprometida a não falar mal dos outros por sete dias, então eu não posso, tá? Desculpa, eu não vou poder falar agora. Ou então você muda o assunto, ou então você ignora, sabe? Mas qualquer coisa você me usa como desculpa. Eu falo assim, não, é porque eu assisti um vídeo da Nelly de eu me comprometi sete dias, não posso. Se eu sair desse compromisso, eu vou furar o compromisso e eu não vou poder comer um chocolate depois do almoço. Sei lá, tipo, inventa alguma coisa, me coloca como desculpa, mas faça esse esforço de parar de falar mal dos outros, parar de ser maledicente e você vai ver o quanto a sua vida vai mudar, o quanto isso vai impactar na sua autoestima. Eu sei que essas dicas fogem um pouco, talvez, do padrão que a gente vê por aí, né, às vezes a gente ouve por aí, ah, você é linda, você é maravilhosa, não precisa ter autoestima baixa, se aceite, aceite isso, aceite aquilo, mas vocês sabem, aqui eu falo de autoestima de uma forma verdadeira, de uma forma sólida, de uma forma que de fato vai mudar a sua vida. Então eu espero de verdade que essas dicas tenham ajudado vocês. Se vocês colocarem em prática, eu tenho certeza que vocês vão colher os frutos e eu quero que vocês voltem aqui nos comentários pra me contar depois, tá? E maratonem também a série Autoestima porque todos os conteúdos que tem por aqui servem pra todo mundo, seja você adolescente, adulta, enfim. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!